A frente do Ministério da Defesa, Celso Amorim faz primeira reunião com as Forças Armadas. Pesquisa do Ministério do Trabalho mostra que o Brasil tem atraído cada vez mais profissionais estrangeiros. E você vai ver também. Desenvolvimento sustentável na região do Xingu. Uma das metas é aproveitar o potencial turístico. O NBR Notícias começa agora. Boa noite. No cargo de Ministro da Defesa, Celso Amorim se encontrou hoje no Palácio da Alvorada com a presidenta Dilma Rousseff. E recebeu as orientações para a condução da pasta. Logo depois, se dirigiu ao Palácio do Planalto, onde fez a primeira reunião com representantes das Forças Armadas. Foi o primeiro encontro com a presidenta Dilma Rousseff depois do anúncio de que ocuparia a pasta da defesa no lugar de Nelson Jobim. Celso Amorim deixou a Alvorada por volta das três e meia da tarde rumo ao Palácio do Planalto para conversar com os chefes das Forças Armadas. Participaram do encontro os comandantes da Marinha Moura Neto, do Exército Enzo Peri, da Aeronáutica Junit Saito, além do chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, José Carlos Dinardi. A reunião durou quase duas horas. Segundo a assessoria de imprensa do Ministério da Defesa, durante a conversa, os comandantes apresentaram as questões mais emergenciais de cada pasta. Assuntos que vão ser discutidos com profundidade em reuniões separadas nos próximos dias. Celso Amorim disse que ficou satisfeito com o encontro, considerou a reunião positiva e disse que está com toda a disposição para tocar a pasta. Ele toma posse na próxima segunda-feira, na parte da tarde. Os governos do Brasil e da Colômbia assinaram na última quinta-feira, em Tabatinga, no Amazonas, um acordo para reforçar a segurança na fronteira entre os dois países. A fronteira do Brasil com a Colômbia tem 1.650 quilômetros, uma área tão cheia de verde quanto de crimes. Os principais delitos são o narcotráfico, o contrabando de madeira, garimpos ilegais e tráfico de armas. A tarefa de vigiar essa fronteira cabe a homens como os do Pelotão Ipiranga. O Pelotão fica a 600 metros da fronteira do Brasil com a cidade de Tarapacá, na Colômbia. Aqui há escola para as crianças e alojamento para os militares. Eles têm poder de polícia e podem autuar suspeitos. Aqui mesmo em Ipiranga já houve recentemente apreensão de pasta base de cocaína. Houve uma apreensão também de 30 araras que estavam confinadas em uma gaiola. Então são crimes ambientais também. E todos eles foram encaminhados aos órgãos responsáveis pela formalização da autuação. No caso do Ibama, no caso das araras e o caso da pasta base de cocaína para a Polícia Federal. Agora esse poder vai ficar ainda maior, graças a um acordo para a criação da Comissão Binacional Fronteiriça entre Brasil e Colômbia. O acordo vai permitir que os militares brasileiros e os homens da Polícia Federal avancem até 150 quilômetros dentro do território da Colômbia para poder combater os crimes transnacionais. O mesmo vai poder ser feito pelos colombianos aqui no Brasil. A Colômbia já assinou acordos semelhantes com o Equador, Peru e Venezuela. O Brasil quer seguir o exemplo. Nós temos 16 mil quilômetros de fronteiras, precisam ser fiscalizadas e dificilmente se fará uma fiscalização eficiente sem uma integração entre as polícias e as forças armadas dos países que guardam essas fronteiras conosco. A partir da próxima semana, o FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, abre negociação com 18 grupos editoriais para a compra de 164 milhões de livros didáticos. Parte para o ensino médio e parte para a reposição no ensino fundamental. Pela primeira vez serão comprados livros de filosofia, sociologia e língua estrangeira, inglês e espanhol, para o ensino médio. Uma pesquisa divulgada pelo Ministério do Trabalho mostra que o Brasil tem atraído cada vez mais profissionais estrangeiros e com isso aumenta o pedido de autorização para trabalhar aqui no país, na maior parte dos casos, com vistos de até dois anos. Lohan é francês, mas mora no Brasil há 10 anos. Em Brasília, ele tem uma escola de idioma. As oportunidades realmente não faltam e não vão faltar nesses próximos 30, 40 anos. Assim como o francês Lohan, é cada vez maior o número de estrangeiros que vêm para o Brasil em busca de novas possibilidades de emprego. Em 2011, foram mais de 26 mil autorizações concedidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, um reflexo do crescimento da economia. Todas as situações que implicam o trabalho são reguladas pelo Conselho Nacional de Imigração, que é um órgão colegiado tripartite que está dentro aqui do Ministério do Trabalho e que estabelece as regras para trabalho no Brasil. Então, se o estrangeiro vem com uma situação temporária, pontual, vem, por exemplo, montar uma máquina, vem passar um conhecimento, então, o visto é um visto temporário, né, aqui, dependendo do tipo de atividade que ele vai fazer, pode variar de 90 dias até 6 meses, 1 ano e no máximo 2 anos. A maior parte, 95%, são autorizações temporárias, que em média levam 20 dias para serem emitidas. O sistema brasileiro, quem solicita, é uma entidade empregadora aqui no Brasil que tem interesse na vinda daquele estrangeiro, daquele profissional estrangeiro. Então, essa entidade, dependendo do tipo de trabalho que ele vai fazer no Brasil, ela vai solicitar a autorização de trabalho desse estrangeiro ao Ministério do Trabalho e Emprego. Essa comunicação é feita eletronicamente ao Itamaraty e o Itamaraty, então, disponibiliza a expedição do visto de trabalho dele no consulado brasileiro, no consulado brasileiro do exterior, mais próximo da sua residência. No site do Ministério do Trabalho e Emprego, as normas sobre como obter a autorização estão disponíveis em inglês, espanhol e mandarim. Pela internet, a empresa pode entrar com o pedido, mas é preciso entregar a documentação no Ministério. Até o fim do ano, o Ministério do Trabalho espera fazer todo esse processo pela internet. O governo federal instalou na última semana o grupo de trabalho do programa Agricultura de Baixo Carbono. Representantes do Ministério da Agricultura e da Embrapa vão coordenar ações que incentivem a produção de alimentos com preservação ambiental. O programa ABC é um compromisso assumido pelo Brasil na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP15. Lançada em julho do ano passado, pretende evitar a emissão de 165 milhões de toneladas equivalentes de CO2 nos próximos 10 anos. Há um ano, o Brasil implantou a Política Nacional de Resíduos Sólidos, um conjunto de normas para o descarte correto, com base na consciência ambiental e no valor econômico desses resíduos. Segundo o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o país perde cerca de 8 bilhões de reais por ano por falta de reciclagem. O Brasil fechou o primeiro semestre de 2011 com mais de 217 milhões de acessos à telefonia móvel, número que indica mais de um celular por habitante. Thaís gosta de acompanhar a tecnologia e sempre que pode, troca de aparelho. Todo mês, sempre olhando o modelo que saiu agora, uma novidade. O modelo antigo, ela guarda. Como eu não sei onde jogar e a bateria, se eu não posso jogar no lixo comum, então eu prefiro manter em casa mesmo, para qualquer emergência a gente tem, para não jogar e eles descartar de forma incorreta. Mas nem todos fazem como Thaís. Apesar de existirem alguns pontos de coleta, muita gente joga o aparelho velho no lixo. Wesley já perdeu as contas de quantos celulares encontrou durante o trabalho no lixão. Dá demais ir no meio do lixo, tem muito. Porque o lixo vem tudo misturado, a pessoa joga muito, entendeu? Porque esse negócio a pessoa não recicla, né? O que muita gente não sabe é que esse material é perigoso, faz mal não só para o meio ambiente, mas para as pessoas também. Por isso a importância de se fazer o descarte de maneira segura. Com a logística reversa, a responsabilidade pelo ciclo do produto é compartilhada. O consumidor é obrigado a devolver onde comprou. O comerciante tem que enviar ao fabricante, que por sua vez é obrigado a fazer a reciclagem ou dar uma destinação correta ao produto. Esse mecanismo faz parte da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Por meio de resoluções, alguns setores produtivos já fazem a logística reversa. O de agrotóxicos, pilhas e baterias, pneus e óleo lubrificante. E a meta é estender para outros. A implantação desse processo deve ocorrer em mais cinco grupos de resíduos. Eletroeletrônicos, remédios, embalagens em geral, lâmpadas fluorescentes e embalagens de óleo lubrificante. Está mais adiantado o grupo de trabalho de lâmpadas e de embalagens de óleo lubrificantes, porque na verdade é menos complexo. Mas a nossa perspectiva é que a gente já tenha editais sendo colocados na rua ainda esse ano para instituir a logística reversa dessas cadeias e se somar com as outras que já tem hoje no país. O Comitê Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos está elaborando a primeira versão do Plano Nacional, que será discutido com a sociedade por meio de audiências públicas regionais a partir do mês que vem. A versão final do plano será apresentada na audiência pública nacional prevista para novembro, em Brasília. A Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde vai realizar testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites B e C nas aldeias indígenas de todo o país até o final do ano. A repórter Priscila Machado tem as informações. Os profissionais de saúde vão até as aldeias para fazer os testes, por isso não vai ter necessidade dos indígenas se deslocarem até os postos de saúde das cidades. Sobre o assunto, eu converso com Antônio Alves de Souza, Secretário Especial de Saúde Indígena. Secretário, por que é essencial esses testes nas aldeias? O primeiro é que a gente oferece à população indígena um acesso mais ampliado do serviço de saúde. Segundo, é um conforto porque a população pode ser atendida diretamente na aldeia sem necessidade de ser trazida para os centros urbanos. Terceiro, porque dá segurança maior à nossa equipe que pode, por meio desse teste, ter o diagnóstico e uma intervenção terapêutica mais ágil e com isso agilizar o tratamento para essa população. Quais são as doenças que podem ser detectadas? Quais são os exames? Nós fazemos um teste para quatro tipos de doenças, sífilis, HIV, hepatite B e hepatite C. Até as aldeias de mais difícil acesso vão receber esses exames? Temos distritos hoje cujo acesso se dá por meio só de aeronave, que é o caso de Roraima, Zianomami, que inclusive essas equipes já foram treinadas, já estão aplicando esse teste. Temos aquelas que chegam nas aldeias por meio de barcos, que ficam até 12 dias navegando, também estarão sendo, utilizando esse teste. Portanto, onde houver indígena e nossas equipes trabalhando, nós estaremos levando esse teste, promovendo o acesso mais rápido para essa população. Com a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte no Pará, o governo federal implantou ações para promover o desenvolvimento sustentável da região do Xingu, tudo com a parceria dos municípios. A professora Maria das Neves conhece bem a região do Xingu. Veio do Rio Grande do Norte e vive aqui há mais de 40 anos. Altamira antes vivia nesse anonimato. Era uma cidade de ribeirinha, com poucos habitantes, vivendo na sua vida, na sua história, com o seu povo autóctone daqui, os indígenas, sobretudo os caiapós, os araras, enfim, são 18 tribos, grupos indígenas que fazem parte hoje dessa região do Xingu. Imaginem vocês que com a vinda da Transamazônica aqui se instalou tudo. Desde a chegada da professora, a cidade de Altamira cresceu. São mais de 100 mil habitantes. E com a construção da usina de Belo Monte, muita coisa ainda vai mudar. E para potencializar os benefícios que essa obra deve trazer ao Xingu e reduzir os impactos sociais e ambientais, o governo adotou uma série de estratégias. Uma delas é a implantação da Casa de Governo. Uma estrutura permanente com sede aqui em Altamira, que vai fortalecer a presença do Estado na região e atender os municípios que serão atingidos com a construção da usina. A ideia é fazer essa articulação com os municípios que fazem parte do Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Xingu. Ou seja, articular e harmonizar a execução, tirar as prioridades das obras, das ações que têm que ser desenvolvidas aqui, para que nós possamos ter um trabalho que contemple a todos. E a professora espera que as mudanças na região tragam desenvolvimento. O Brasil, a Altamira, a Transamazônica, nós temos jeito. E nós precisamos de decência, nós precisamos de dignidade, nós precisamos de responsabilidade. E de uma forma madura e competente, para se administrar as coisas públicas. Porque nesse país tem muitas coisas boas, belas e bonitas. Essa Altamira tem muita riqueza, tem muita coisa para oferecer para esse planeta. Agora, tudo isso precisa ser cuidado, precisa ser respeitado. E a pesca é uma das atividades, uma das principais atividades econômicas das cidades banhadas pelo rio Xingu, no Pará. E também um grande atrativo para o ecoturismo na região, que em breve vai receber a usina hidrelétrica de Belo Monte. Aproveitar este potencial turístico, está no plano de desenvolvimento regional sustentável do Xingu. O rio representa para mim uma beleza fantástica, tudo de belo que tem no mundo é o nosso Xinguzão. A paixão de Oscar pelo rio Xingu, revela a importância da atividade pesqueira para a região. A pesca artesanal, feita com linha e anzol, é uma das principais oportunidades de emprego e renda da população ribeirinha. A pesca para mim é tudo. Se eu não pescar, para mim, eu morro dentro de casa de preguiça. Tem que estar todo dia no rio. Eu gosto de pescar, adoro pescar. No Xingu, há cerca de 4.600 pescadores profissionais cadastrados no Ministério da Pesca. Mas a pesca amadora, que não é voltada para comercialização, também é muito comum por aqui. E é uma das modalidades de ecoturismo que mais crescem no país. Numa volta com o barco, nossa equipe também encontrou pescadores mais aventureiros. Eles mergulham até 15 metros para pegar peixes ornamentais. A gente mergulha no fundo do rio, né? Aí eles ficam... Quando é muito escuro, a água fica fora, em cima da pedra. A gente pega esse daqui e prensa ele e pega com a mão. E não é muito perigoso? Não, não. Ele é até pequeno, né? Não faz medo. A pesca esportiva também atrai milhares de turistas todos os anos para a Amazônia. Só que no rio Xingu, em Altamira, cerca de mil pessoas de todo o país participam de um torneio de pesca de pacu de seringa, que acontece na época da cheia do rio, normalmente no primeiro semestre. É um evento que já é tradição e também faz parte da Paratour, né? É um evento turístico realmente aqui no nosso município. O município quer apoio para melhorar o acesso à cidade e atrair mais turistas. Ações previstas no plano de desenvolvimento regional sustentável do Xingu. Com essa parceria com o governo federal, com certeza o nosso objetivo é expandir mais essa questão do turismo, principalmente a turística de pesca esportiva aqui no nosso município. E com a construção da usina de Belo Monte, o Ministério da Pesca acredita que a produção de peixes também vai ser valorizada. Nós vamos investir principalmente na aquicultura, na criação de peixes. Para se ter uma ideia, se pegarmos 1% do lago, nós poderemos produzir 90 mil toneladas de peixes. Então, o lago também é uma oportunidade econômica para essa região. A gente espera que com a barragem, fechamento de 5, 6 anos que ela vai ter, que quando eles abrirem isso, aquele peixe que era pouco, com certeza na época aí já tem bastante, ele vai começar a aparecer. É bom para o pescador. E esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Uma boa noite para você e um bom domingo. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri